Gente, amanhã, 7h45 da noite, amanhã é o horário de Brasília, tem Flamengo e Angels School, a terceira divisão do Trailing Soccer. Era você, vamos, daí, Betis e Flamengo não vão jogar no dia 14 de janeiro, causa que contrataram dos jogadores, tem, é isso, vão jogar. Hugo Souza, Ramon, Gabriel Noga, Gabriel Noga, Natan, Maurício Isla, Gerson, Thiago Maia, Arrascaíta, Lincoln, Guilherme Bala, Pedro, você, vão botar no 4-3-3, você, para alterar esse. Então, então, ainda bem, você, ainda bem, eles vão jogar. As 7h45 da noite, vão jogar. Hugo Souza, Felipe Luiz, Gabriel Noga, Natan, Maurício Isla, Thiago Maia, Gerson, Arrascaíta, Lincoln, Guilherme Bala e Pedro. Não, porque não pode, vão botar em Bruno Henrique, é atacante, pode ser Lincoln, Bruno Henrique e Pedro. Vamos alterar mais, vou botar Capitão, é Vitor Ribeiro, ele é, 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 é o meio. Vou botar, personalizar time. Como é, editar jogadores, botar, quem você, editar jogadores, botar, quem você, editar jogadores, você, editar jogadores, deve ser. Como é, como deixar o líder, vai ser. Assim mesmo, se é, Flamengo. Espera. Tá certo, vão botar, é, em, Fla. Tá o que, botar o Fla. Esse, 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 é, já são 7h43 da noite, amanhã, 7h45 da noite, vai jogar, né? Vai ter, se, vai ter, se, como botar, vai ter, se, como botar, vai ter. Eu já sei, eu vou botar, eu vou botar, eu vou botar, eu vou botar, o Everton Ribeiro, o Capitão. Vou botar, o pênalti, Bruno Henrique. O tiro livre, para o Arrascaíta, que é o Uruguaio. Vou botar, escrito, escrito, canto esquerdo, pelo escanteio. Escanteio esquerdo, Thiago Maia. Escanteio direito, Arrascaíta. Então, muito bom, gente, é, 7h45 da noite, joga, Flamengo e Angels, é o estádio do Maracanã. Então, obrigado aí a vocês. Muito bom, gente. Obrigado. Obrigado.